Esse menino que só passa vergonha Foi muita coisa assim, tá ligado? Eu lembro que é um baguinho que eu guardo pra mim De verdade, é um baguinho que magoou muito o meu Quem vive comigo, tá ligado? O quanto que eu sofri nessa época Eu pensei em desistir de tudo Eu pensei... Pensei que o que eu tava fazendo era certo, tá ligado? Fala galera, mano Aqui é o Wondershow, eu tô começando mais um vídeo aqui no meu canal Pra você que não me conhece Não sei porque eu ainda falo isso, eu sou o Anderson, mais conhecido como Wondershow Então rapaziada, já se inscreve aí no canal se você é novo Pra você que não me conhece, me siga no meu Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo, que é a Wondershow1 Quero ver todo mundo seguindo lá E família, acho que tu deve estar estranhando porque nesse vídeo aqui ainda não tô num bailão Não tô gravando meus rolês Porque esse vídeo aqui é um vídeo diferente, sem aquela loucura toda de fãs Sem aquela loucura toda, é um vídeo mais calmo Pra vocês me conhecerem, saber quem é o Wondershow1 Quem é esse menino aí por trás desses rolês todos Essas loucuras todas aí Eu vim aqui nesse vídeo respondendo as perguntas que eu recebi lá no meu Instagram Pra mostrar pra vocês mais quem sou eu, tá ligado? Mais da minha pessoa, assim De como foi o início do meu canal Dos meus sonhos, de tudo Da minha família Então mano, é isso Roda a vinheta aí editor Deixa o like aí, é nóis Os editor sou eu mesmo Nem sei porque Roda a vinheta aí, Wondershow1 Começar falando um pouco de mim Eu sou o Anderson Anderson Rodrigues da Silva Moro em Santo André Tenho uma casa em Santo André E uma casa em Santo André Tenho duas casas Meu pais, elas são separadas É por causa do meu pai que realmente tem duas casas Eu estou por Corinthians fanático Como vocês estão vendo aqui Sou de escorpião Faço aniversário dia 19 de novembro Eu tenho uma pergunta aí que eu vou falar disso E sou todo impedido na vida Eu não posso ver uma mina assim que eu já me apareço Toma no busco Rapaziada, a primeira pergunta que eu recebi no meu Instagram Foi essa Mano, eu diria sim para o Anderson de 10 anos atrás Que tudo que você tentou Que você batalhou Que você sonhou Que você conseguiu, tá ligado? Que você é capaz de tudo Que você conseguiu finalmente E você pode sorrir Todas as vezes que você chorou Por causa de alguém que falou merda De pessoas que... Mal amadas, assim, tá ligado? Que você pode sorrir Nós conseguimos Graças a... Mano, graças a vocês aí Que nós temos um público enorme E é isso Muito obrigado, de verdade, mano Vocês mudaram a minha vida De verdade Então é isso O que eu diria para o Anderson de 10 anos atrás É que nós conseguimos E obrigado por... Por que você não grava vídeo com a sua mãe? Aí rapaziada, fica não grava vídeo com ela Quando seu canal começou a subir Qual a reação da sua família? Eu acho que não é nem a reação da minha família, tá ligado? É mais a minha reação Porque eu peguei muito de surpresa Porque tipo, foi isso É um ano de canal que eu tenho Em um ano, mano Aconteceu muita coisa São 700 mil pessoas, quase Imagina 700 mil pessoas Tipo, brum Brotassem na sua vida Assim, tem uma responsabilidade De lidar com o público, tá ligado? É, eu não sei a reação da minha família Mas eu acho que Minha mãe, ela gosta bastante disso, mano Mas meu irmão também está comigo Está na mesma pegada aí Então é isso Eu acho que essa foi a reação da minha família aí, mano É um bagulho muito recente pra mim, tá ligado? Que aconteceu há muito pouco tempo Então ainda sou muito... Não caiu a ficha de tudo isso E é isso Qual o seu nome completo? Meu nome completo, para quem não sabe É Anderson Rodrigues da Silva Porque tem gente que não sabe o meu nome Tem gente que me trompa em rolê Me chama de André De Andrei De Anderson Mano, o povo me chama de tudo Menos o meu nome Quando é seu aniversário? Para quem não sabe Meu aniversário é dia 19 de novembro Então, inclusive, se você quiser me dar um presente aí Pode me chamar lá no Instagram 19 de novembro Não está chegando Mas pode estar chegando Você já vai juntando dinheiro aí Compre o cliente Qual foi a fase mais difícil da sua vida? Eu acho que, mano Como tudo no começo sempre é difícil Eu acho que foi no começo do meu canal, né? Porque eu acho que... Tá ligado como tem gente mal amada por aí Muita gente invejosa Muita gente que não quer ver o bem dos outros Mesmo se você não vai levar nada pra ela Não vai mudar nada na vida dela Ela vai querer tirar pra baixo Então, mano No começo do canal, mano Eu lembro o quanto que eu sofria, tá ligado? Porque... Logo quando eu bati dois mil inscritos Eu lembro que eu tive uma publicação no Facebook lá Que foi agradecendo, tá ligado? Por dois mil inscritos Em uma semana, se eu não me engano, que eu bati Aí, mano Teve muita gente, assim Começou a compartilhar Dando risada Tipo, falando Que eu não tinha chegado a lugar nenhum ainda, tá ligado? Que dois mil inscritos não era ninguém Aí eu lembro que, mano Teve muito compartilhamento Essa publicação foi no Facebook Teve muito, muito, muito Teve gente respondendo Grande bosta Esse moleque só passa vergonha Foi muita coisa assim, tá ligado? E eu lembro que é um bagulho que eu guardo pra mim De verdade É um bagulho que magou muito meu Quem vive comigo, tá ligado? O quanto que eu sofri nessa época Eu pensei em desistir de tudo Eu pensei Pensei em que o que eu tava fazendo era certo, tá ligado? Passou um filme na minha mente Então, mano, essa parte foi a fase mais difícil da minha vida É isso, mano Eu não entendo o que que passa na cabeça de uma pessoa A ponto de querer Como fala? Diminuir a outra pra você se sentir melhor, tá ligado? Tipo, fazer uma publicação lá no Facebook Pra ganhar meia dúzia de curtida Sendo que você vai tá magoando uma pessoa do outro lado, tá ligado? Tipo, você não pensa na pessoa que tá do outro lado No que que ela tá sentindo Pra se conter com meia dúzia de curtida lá E risada do povo Sei lá, pra mim isso daí foi um bagulho que me machucou muito E hoje em dia ainda machuca de vez em quando Tem muita gente que acha que eu não vejo Mas eu vejo todos os comentários E quando uma pessoa vem falar um bagulho assim pra mim Eu lembro do passado, assim Machuca bastante, mas Eu lembro também que tem muita gente que gosta de mim, tá ligado? Que me ama, afinal são 700 mil pessoas Eu falei Que era uma questão de tempo e tudo ia mudar E eu lutei Vários migs disseram que eu nunca ia chegar Duvidei Lembra da ladeira, meu? Então, mano Obrigado por tudo Por cada um que tá aí comigo E hoje eu olho pra aquele Anderson de lá de trás que sofria Por isso que eu falei que eu sofria muito, tá ligado? E falo assim que Você conseguiu Você foi capaz de tudo E parabéns Que você é foda Quando você real parou e decidiu ser um youtuber dedicado? Rapaziada, eu parei Realmente me dediquei no canal Quando eu vi que o negócio não tava dando certo, tá ligado? Que eu tava tendo gente que tava gostando de mim E tava entrando dinheiro Que eu tava conseguindo manter eu pra minhas próprias coisas Mantenho meus próprios rolê Eu não peço dinheiro com minha mãe Mano, faz uns 50 anos que minha mãe me dá dinheiro Quando eu percebi que, mano, tava dando certo, tá ligado? Eu podia levar o negócio pra uma profissão Podia focar Tava dando certo Que eu tava tendo povo Tava tendo resultado Então foi esse momento aí Eu foquei de verdade Agora eu tô focadão no canal Tô tendo vídeo quase todos os dias Então, mano E você não é inscrito Se inscreve aqui embaixo E ajuda Com quem você sonha em gravar vídeo? Rapaziada, eu nunca fui assim De sonhar em gravar vídeo com alguém, tá ligado? Eu sempre gostei de mim mesmo Não é a toa que meus rolê Sou eu O bostum que eu conheço desde menor E a minha boss que eu conheci através Do mesmo conteúdo em festa Que eu virei muito amigo Então, mano Tirando eles Não tem outras pessoas Assim, eu não curto muito, tá ligado? Foram umas pessoas que eu conheci Assim, através de festa Assim, de influencer Não sei se vocês sabem Que uma festa de influencer Eu me peguei muito A gente conversa muito Que também saiu muito com o Jean Pra ser o meu Mas, mano Tem que conhecer um moleque É da hora demais De verdade É da hora de verdade Você fala com ele, mano É uma pessoa simples De coração pura, tá ligado? É uma... Mano, eu gosto muito Agora eu de gravar, assim Junto Pra querer crescer Assim, no Curitias Parada, tá ligado? Eu não tenho meu próprio mérito Eu consigo O que você vai fazer Quando chegar em um milhão de inscritos? Eu quero muito Quanto chegar em um milhão de inscritos Fazer uma festa Aqui não é essa festa de influencer Que só vai famoso O Jean de Curitias e Pinata, tá ligado? Eu quero fazer uma festa Pro povão Pros meus inscritos Não sei se der certo ainda Porque geralmente As permutas só fecha Quando você vai É um monte de famoso, né? E essas permutas aí Que os caras abrem Faz a sua festa Então se tiver Neymar Messi Não, nada Os caras fecham Mas, mano Eu quero fazer uma festa Pros meus inscritos Quero fazer tipo um baile Com atração Com MC Tá ligado, né? Se não for fazer assim Tá ligado Rapaziada Pra quem não sabe Eu já tive um canal Antigamente Eu sempre tive o sonho De ser youtuber Eu tinha um canal De Minecraft, tá ligado? Vai até estar passando Uma ceninha aí Rápida Pra vocês não me zoarem E aí, galera do YouTube Estou aqui com o Bruno Nós iremos gravar um vídeo De Minecraft Mostrando o servidor aqui Fala aí, Bruno Tchau, tchau Rapaziada Essa voz de esquila Que vocês estão ouvindo É minha Eu tinha um canal De Minecraft Eu lembro que quando eu bati 100 inscritos Mano Eu fiz uma festa Mas uma festa E eu saia na rua Achava que eu ia ser parado Igual o Neymar Tá ligado? Eu achava que Nossa, agora Tô com o Lomo Tá ligado? Mas é isso Da hora Da hora É um bagulho Que você fazia Desde o menor De um dia Você tem que conseguir Grava com o teu irmão Pra quem ainda não viu Meu último vídeo Foi com o meu irmão Então, mano Só pra clicar no Caralho Tocar no gato Só clicar aqui No primeiro link Na descrição Vai lá Que o vídeo É com o meu irmão Tá muito chave Meu irmão Criou um canal Também, mano Pra você Que ainda não viu Se inscreve lá No canal Então, eu vou te dar De bater 100 mil Ele já tá com 22 mil inscritos Em um dia Moleque Calta como? Estoura Mano, é morena ou ruim? Eu de preferência É acordar todos os dias E ver que tem gente Que curte meu trampo Que me apoia Que me ama Então, mano Essa é a minha maior motivação São vocês aí Do outro lado da tela E é nóis Obrigado por cada um de vocês Que tá sempre comigo Você tinha outro sonho De nem ser youtuber? Eu sempre tive um sonho De ser De depender de mim mesmo Tá ligado? Pra me ganhar Meu próprio dinheiro Eu nunca gostei Tipo, como fala De trabalhar pra alguém Eu sempre Meu sonho Sempre foi trabalhar Pra mim mesmo Conseguir meu próprio dinheiro Tipo, não depender De ninguém Tá ligado? E eu sempre fui assim Eu sempre corri atrás Sempre batalhei Pra nunca depender Dos outros E é isso, mano E eu tô vivendo Meu sonho Que é ganhar dinheiro Com o meu próprio bagulho Que eu faço Que eu amo fazer Que é isso Meus vídeos E vocês Amo vocês A certeza que eu tenho Na minha vida Eu já briguei muitas vezes Com ele Mas é que eu não vou brigar, mano Nós pode até brigar Parar de se falar um tempo Mas eu sempre vou voltar A falar com ele Porque quando a gente Não era nada, tá ligado? Nós estudava junto Menorzinho Na escola Dois pitoquinhas Estudava junto Mano, nós era parceiraço Nós estudava junto Nós ia pros rolê Nós arrastava Nós fazia de tudo, mano Então ele é um amigo Que eu tenho de infância, mano Não conhecia talvez a internet Nessas coisas aí Um amigo de coração, né? Então, mano Ele vai estar sempre colando junto Eu amo esse moleque Ele tá ligado disso E é isso É nóis Tamo junto Então é isso, rapaziada Esse foi mais um vídeo No meu canal, mano Esse foi um vídeo Muito diferente Do meu desse vídeo Só pra você me conhecer mesmo Saber quem é o Anderson Então é isso, rapaziada Espero que você tenha gostado aí Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal aí Rumo a um milhão de inscritos Na verdade, rumo a dois milhões, né? E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Falou!